O que é isso? Sete dias e mais ainda parece Esquece, promete, merece, mexe mais Sempre no lugar Ao lado faz-me desprovar Salgado, o aniversário é tu A que sabes? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E mais ainda parece Esquece, promete, merece, mexe mais Promete, que sete dias e mais ainda parece Esquece, promete, merece, mexe mais Sempre no lugar Ao lado faz-me desprovar Salgado, sobre o mesmo altar Ligado, sem fugir Faz-me sentir vivo Aquece, mexe, não mexe E mais ainda Aquece, mexe, não mexe O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito divertido Muito divertido? Muito divertido? F***, não, o que é isso? Muito divertido É incrível Então Lucas, o seu primeiro milão é um LMP2 Qual a sua impressão? É um mundo totalmente diferente do que eu vi antes E é simplesmente incrível, a velocidade em caminhos rápidos, os pneus de carbono, é um mundo diferente e eu preciso aprender mais sobre isso E eu estou esperando para a próxima temporada e para melhorar minha viagem, então eu estou muito feliz por essa sessão e vou fazer alguns laps, e vamos ver mais tarde Três vezes eu coloquei a primeira linha no hairpin mas é meu felo, e depois na segunda linha, quando coloquei o pedal eu senti como... Isso é o controle de tráqueza? E nós tivemos bastante agressiva muita tráqueza Sim, foi fácil para o pedal Da próxima vez eu vou mostrar onde é e você pode começar... E você pode ter um pouco menos mas tem muito controle de tráqueza Mas eu estava pensando... Eu pensei que era um problema? Não, bom, bom Ok, bom, vamos ter um minuto e vamos ter uma chance E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu ainda não estou em frente, mas eu vou mais e mais. Eu acho que... O que é isso? Agora, vamos lá. Olha, vamos lá. O que vocês estão fazendo aqui? Agora, vamos lá. O que vocês estão fazendo aqui? Agora, vamos lá. Já, isso é tudo em YouTube. Isso é claro. E ele fez a gente com a água. Agora, ele tentou agora, com a água para a água. Mas eu acho que não acontece com a água, ou? Não, não, não. Isso é tudo. Isso é tudo. Nós não tínhamos nunca. Aqui, com 2 litros, mas não é que isso. Não é que isso é sempre 43. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.